Atendendo a um punitivismo penal de deputados alimentados por ódio e um sentido de vingança. Quem costuma dizer que o Brasil é o país da impunidade ignora ou finge ignorar a terceira maior população carcerária do mundo. Que os presídios estão superlotadas. Não vamos pensar medidas de reintegração à família, à comunidade, aos laços sociais. Isso vai explodir em violência. O que está se propondo aqui é um estado vingança. O PSOL que agora quer governar a cidade de São Paulo, seu pré-candidato vai votar contra ou nem vai votar esse projeto como não votou o meu projeto de alpento de pena de furto, roubo e receptação. Vão votar contra porque estão jogando para o eleitorado do Lula que comemorou a sua vitória na cadeia. Do ano de 2006 até o ano de 2023, só no estado de São Paulo, mais de 128 mil criminosos saíram na saída temporária e não voltaram para os presídios. Se nós pensarmos que cada um desses 128 mil criminosos cometeram um crime por ano, são mais de 2 milhões de vítimas que foram feitas por conta desse benefício. Essa votação é o último capítulo de uma marcha insensata e demagógica de deputados alimentados por ódio e um sentido de vingança, que não reconhecem os fundamentos da Constituição do Brasil, para criar mais conflito, contradição, quem sabe até explodir os presídios do Brasil. É uma medida que vai impedir que um preso que se arrependa, que tenha bom comportamento, eu tenho convicção que é um erro grave, histórico, o que a Câmara dos Deputados vai fazer votando esse texto, atendendo a um punitivismo penal que está ancorado, mas no ódio e na vingança. Justiça não é vingança. Esse é um princípio básico que nos move quando estamos a discutir matérias como essa. Quem costuma dizer que o Brasil é o país da impunidade ignora ou finge ignorar a terceira maior população carcerária do mundo, que os presídios estão superlotadas de uma juventude negra e pobre é algo insano, senhoras e senhores. Eu seria chamado de doido de parar com uma atividade que dá certo, com uma atividade que dá certo, com uma atividade que dá certo. Porque 1% não cumpre aquilo que eu não queria. Não vamos pensar medidas de reintegração à família, à comunidade, aos laços sociais. Qual é a consequência desse projeto? Isso vai explodir em violência, dentro das cadeias e fora da cadeia. Falta inteligência para olhar os dados e pensar uma política pública que seja eficiente. Vai explodir o sistema carcerário de violência com a assinatura de muitos dos senhores. Eu quero começar a minha fala dizendo o seguinte. Primeiro, desmistificando para o público que saída temporária é só com presos para bom comportamento. Preso, condenado a crime de hordo, com resultado morte, não tem direito. Tudo isso impede qualquer tipo de ressocialização. O que está se propondo aqui é um Estado vingança. Senhor presidente e senhores deputados, eu vou falar apenas um minuto para acelerar a aprovação da matéria e dizer que essa matéria é fundamental para o Estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo e para o Brasil. Eu quero parabenizar o nosso secretário, Guilherme Derritte, pelo excelente trabalho no Estado de São Paulo, pela relatoria do Fim da Saidinha. Eu sou um dos autores do projeto que foi apensado, que nós aprovamos ainda na legislatura passada, e dizer que o PSOL, que agora quer governar a cidade de São Paulo, o seu pré-candidato vai votar contra ou nem vai votar esse projeto, como não votou o meu projeto de alpento de pena de furto, roubo e receptação. E quer dizer que está preocupado com a segurança pública, simplesmente porque está com pesquisa na mão e sabe que essa é a principal preocupação do paulistano. Mas nunca apresentou um projeto nesse sentido e agora quer dizer que está preocupado com segurança pública. Vão votar contra porque estão jogando para o eleitorado do Lula, que comemorou a sua vitória na cadeia. Vamos aprovar esse projeto hoje e parabéns ao relator deputado Guilherme Derritte. Para que fique claro o projeto que nós já aprovamos na legislatura passada, sofreu uma pequena alteração no Senado e volta para cá. Que nós aprovamos na legislatura passada, os cinco feriados de sete dias por semana, o Senado concordou com a Câmara e os deputados. Estamos extinguindo completamente aqueles feriadões de sete dias em que os presos do regime semiaberto são liberados. Isso foi concordado. Outro ponto importante, o retorno à obrigatoriedade do exame criminológico para qualquer progressão de regime. Isso foi extinto do ordenamento jurídico no ano de 2003 e dificultou muito criminosos que cometem crimes reiteradamente. Aquela análise psicossocial, psicoativa por psicólogo ou psiquiatra. E um terceiro ponto, amplia a possibilidade de monitoração eletrônica para outros regimes de cumprimento de pena. Por exemplo, regime aberto que só no estado de São Paulo são mais de 300 mil criminosos condenados que cumprem pena em regime aberto. Então, presidente, os dados estatísticos comprovam que hoje a Câmara e os deputados do Congresso Nacional têm a oportunidade de entrar para a história como o primeiro grande passo do combate à impunidade no Brasil. Isso não vai resolver o problema da segurança pública completamente, mas é um importante passo. É o primeiro passo. Do ano de 2006 até o ano de 2023, só no estado de São Paulo, mais de 128 mil criminosos saíram na saída temporária e não voltaram para os presídios. Se nós pensarmos que cada um desses 128 mil criminosos cometeram um crime por ano, são mais de 2 milhões de vítimas que foram feitas por conta desse benefício. Além disso, não são apenas números. Três casos recentes em São Paulo, uma mulher foi morta por um criminoso que já havia matado uma outra vítima 5 anos atrás. Cumpriu pena? 5 anos de pena. E voltou a executar uma vítima. Um outro ponto, no primeiro dia da saída temporária de março agora, um indivíduo cedou e explodiu uma adolescente em São Paulo. Criminosos como esse não terão mais o benefício da saída temporária. Então, está nas nossas mãos entregarmos para a sociedade o fim da saída temporária de preso e o primeiro importante passo para combater a impunidade no Brasil. Com a palavra do deputado Kim. Obrigado, senhor presidente Moses. Eu quero aqui primeiro comemorar a aprovação no plenário dessa Câmara dos Deputados do projeto que acabou com as famosas saidinhas, com as saídas temporárias. Os deputados do governo Lula, os deputados de esquerda colocaram aqui que era um populismo penal, mas o que eu vejo na realidade são eles praticando populismo penitenciário. São eles sempre jogando, aliás, para os estabelecimentos em que eles tiveram mais de 80% dos votos que foram nos presídios, os presos provisórios, foram aqueles que mais proporcionalmente votaram no governo do presidente Lula. E agora eu vejo os representantes do governo fazendo a defesa dos interesses desse eleitorado no plenário desta Câmara dos Deputados. E mais do que isso, o único partido que fez questão de marcar o seu posicionamento contra o fim da saidinha, deputado Tarcísio, foi o PSOL. O PSOL que agora diz estar preocupado com a segurança pública na cidade de São Paulo. O PSOL nunca tratou sobre segurança pública, nunca apresentou um projeto sequer sobre segurança pública, votou, não votou no meu projeto, que aprovei no plenário da Câmara no ano passado, de aumento de pena para furto, roubo e receptação. Sequer se posicionou com medo de levar o desgaste de votar não, mas ao mesmo tempo discordando e não podendo votar sim, deputado Guilherme Boulos escolheu não votar o projeto. E agora, no projeto da saidinha, o PSOL foi o único partido que se posicionou contra a redação final do projeto e é o partido que na cidade de São Paulo quer governar trazendo a gestão desastrosa que nós já conhecemos em Belém, a mais rejeitada, a mais reprovada das 100 maiores cidades do Brasil, querendo falar sobre segurança pública, quando na realidade nunca trataram sobre o assunto. Então, tivemos uma conquista muito grande, fui um dos autores do projeto, quando nós aprovamos na legislatura passada, foi a pensada substitutiva do deputado Guilherme Derriti, o nosso secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que vem conduzindo um excelente trabalho, apesar do choro e ranger de dentes das esquerdas, da imprensa, de ONGs que falsamente acusam e caluniam a Polícia Militar do Estado de São Paulo, fazendo acusações levianas, como fez o ministro Silvio Almeida, falando em tortura, falando em execução, quando os próprios laudos do IML demonstraram que não houve execução, os policiais militares vão combater o PCC no litoral paulista e são recebidos a bala e precisam responder na bala. Cada um dos 47 mortos são faccionados do PCC que receberam a Polícia Militar do Estado de São Paulo na bala e a polícia respondeu como deve responder, preservando a vida dos policiais, preservando a vida da população do litoral. Não à toa a popularidade do nosso governador do Estado de São Paulo, Tarcísio, subiu 10% após a Operação Verão e também a Operação Escudo, que afetou diretamente o litoral paulista. Ainda na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, apresentei o projeto e consegui aprovar o requerimento extrapauta para avançar a tramitação legislativa do projeto que estabelece pena mínima, como nos Estados Unidos, de 25 anos para o sujeito que é condenado três vezes por crime grave. Se sequestra três vezes, se mata três vezes, se estupra três vezes, tem que cumprir no mínimo 25 anos de cadeia, já que a gente não tem, pela nossa Constituição, a prisão perpétua no nosso país. E os partidos da base do governo Lula foram contra. Acham razoável um sujeito que estuprou três vezes, que matou três vezes, que sequestrou três vezes, esteja solto nas ruas, cumpra uma pena branda, tenha direito à progressão de regime. Aliás, um dos pontos que foram criticados no projeto do fim da saidinha foi o reestabelecimento do exame criminológico para progressão de regime. Só pode progredir de regime quem o sistema penitenciário avaliar que não é perigoso o suficiente para representar risco para a sociedade, então pode ir para o semiaberto, então pode ir para o aberto, porque não vai matar, porque não vai roubar. Enfim, e essa medida foi criticada, mas os parlamentares de esquerda do governo Lula ainda disseram, pô, mas se o bom comportamento já não for um critério para abatimento de pena, os presos não vão mais se comportar. Pelo amor de Deus, bom comportamento não é motivo para você cumprir menos pena pelo crime que você cometeu. Bom comportamento é obrigação. Então, quem não se comporta de maneira decente, de maneira legal, cumprindo as regras, cumprindo a lei dentro do presídio, o sujeito precisa cumprir mais pena ainda. Ora, se ele desrespeita as regras do estabelecimento prisional, se ele desrespeita a lei, se mesmo dentro do presídio ele continua cometendo crimes, ele precisa ser punido por isso. E não simplesmente cumprir sua pena como se nada tivesse acontecido. Ah, não, mas bom comportamento tem que bater pena? Mais uma vez, bom comportamento é obrigação. Ah, mas vocês são movidos pelo ódio, né, essa é uma política do ódio. Olha, eu pessoalmente, como pessoa, CPF, indivíduo que em Kataguiri, sim, odeio criminosos que, por exemplo, tiraram a vida do meu avô. Eu odeio criminosos que matam, que estupram, que roubam. Eu não nutro nenhum sentimento de simpatia por essas pessoas e acredito que devam, sim, ser tratadas com rigor da legislação penal. E é uma mentira, é uma falácia quando colocam que é um populismo que não tem evidência científica, que nos países com penas mais duras os índices de violência são altíssimos. Me diga um país, me diga um país desenvolvido, que possua penas mais rigorosas do que o Brasil e que tenha índices de segurança pública piores do que os nossos. Me diga um país, eu cito agora, falam tanto, os Estados Unidos é um país muito violento, tem muito menos homicídio do que no Brasil. O Japão tem pena de morte, tem prisão perpétua, um dos países mais seguros do mundo. Então dizer que os países mais desenvolvidos, com penas rigorosas, estão entre os mais violentos, é mentira, isso não se constata na realidade, é falácia. E aí, os populistas somos nós. E aí, quem quer apresentar proposta para ter lá, é que somos nós. Não, não é proposta para ter lá, é proposta para salvar a vida. É proposta para o criminoso continuar preso. É proposta para o casal Nardone não sair no dia dos pais, né? Como foi bem colocado aqui nesse plenário. Quer ficar o Natal com a família, a Páscoa com a família, quer curtir o Carnaval? Não comete crime. Você não vai estar preso, você vai estar solto para curtir a festa que você quiser. Para exercer a sua religião, a sua fé, para estar junto com a sua família. Agora não, o sujeito mata, muitas vezes mata até a gente da própria família, e vai ter o direito de saídinha de Natal, vai ter o direito de saídinha do dia dos pais. Isso é absolutamente inaceitável. E mais, o escândalo que foi revelado pelo Estadão de 1 bilhão e 500 milhões de reais em contratos em presídios federais e empresas no nome de Laranja. É um dos maiores escândalos que se tem notícia agora desse terceiro mandato do governo Lula. 1 bilhão e 500 milhões de reais sendo enviados para empresas que têm contratos com os presídios federais, inclusive de segurança máxima, e que estão no nome de Laranjas com, inclusive, fortíssimos indícios de conluio, de falsa competição. E vamos lembrar, foi neste governo Lula que houve, pela primeira vez na história, uma fuga em presídio federal. E o ministro Ricardo Lewandowski ainda tem a cara de pau de dizer que era porque os agentes estavam relaxados porque era carnaval. Você me desculpe, em qualquer democracia séria isso é motivo de vergonha. Isso é motivo para ter uma pressão popular suficiente para o ministro ser forçado a renunciar ao seu cargo. Sujeito que dá uma desculpa de que era carnaval, o pessoal estava relaxado no presídio de segurança máxima que segura faccionado. Essa é uma justificativa que não se sustenta. Por isso, vamos convocar o ministro Ricardo Lewandowski, à Comissão de Fiscalização e Controle para prestar esclarecimento sobre isso e sobre os contratos de R$ 1,5 bilhão no nome de empresas de Laranja. E para finalizar, senhor presidente, escutei aqui ataques, ofensas gratuitas a mim, ao deputado Mendonça Filho, a outros colegas, dizendo que não, porque vocês, o deputado Psol disse, se vocês apoiaram o golpe, estiveram com os golpistas. Ora, hoje, a bancada do PSOL vota, na maioria esmagadora das vezes, faz reunião com ministros junto com a base do governo Lula, que tem três ministros do golpista MDB. Ora, que golpe foi esse que depois, quando você vence o poder, quando você vence as eleições, você chama golpistas para formar o governo junto com você, para te aconselhar, para exercer poder, para ter orçamento, para mandar projeto de lei? Que golpe é esse que você sobe junto no palanque com o golpista? Se teve golpe, o golpista tem que ser preso, certo? E não ser chamado para ser ministro. Que golpe foi esse? Que você depois está todo mundo tomando chope, tomando vinho, liberando emenda, liberando cargo, junto com os supostos golpistas? Então, assim, é um discursinho mole, um discursinho fácil para a plateia, que não se sustenta e, justamente por isso, tem que ser combatido sistematicamente no plenário desta Câmara dos Deputados, no Estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.